Tem vaqueira aí? Tem, 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 tem! E daqui pra frente, morena Repares como eu mudei Não vou mais te procurar Pra não causar a perreza Te esquecer não foi fácil Me desculpe os abraços E os beijos que eu já lhe dei Aqui trancado no meu quarto Coração sangrando, sinta a falta sua Se vou dormir, me falta o sono Desci, abandono, preferi ir pra rua Saí de alta madrugada Sem pensar em nada, procuro você Vem, me tira no seu corpo O coração tá louco, querendo te ver Volte amor, vem pra mim Que eu não quero nem pensar em te perder O coração tá louco, não faz assim Volte amor, vem pra mim Que eu não quero nem pensar em te perder Volte amor, não faz assim Que um minuto é muito tempo sem te ver Se eu tô bebendo, é pensando nela Se eu tô chorando, é pra desabafar Se eu tô sozinho lá na rua Com a falta sua, só resta chorar Se eu tô bebendo, é pensando nela Se eu tô chorando, é pra desabafar Se eu tô chorando, é pra desabafar Se eu tô sozinho lá na rua Com a falta sua, só resta chorar Tchau, tchau! Alô, meu parceiro Ângelo Alô, clube famosa de todas as regiões E até mais seu dia Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra as novinhas pra gente sair Hoje é ousadia, pura cotidão Navi, eu estou do louco pra subir no paredão Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra as novinhas pra gente sair Hoje é ousadia, pura cotidão Navi, eu estou do louco pra subir no paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra as novinhas pra gente sair Hoje é ousadia, pura cotidão Navi, eu estou do louco pra subir no paredão Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra as novinhas pra gente sair Hoje é ousadia, pura cotidão Navi, eu estou do louco pra subir no paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Uéi Ué Já me entira Uh-hu O Only Club Samassda Tem moderna Pernambuça Ô meu fé, na boca E aí? Sou viz e assim, meu viz é vaquejada É derrubar muito essa forró tão maguelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Chegou segunda-feira, que é o fim da trajetória Cansei dessa vida, eu valho tudo agora A minha vaquejada, cavalo do Vale Forra Mas antes de quarta, já muda a história E me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista No pé da peçela o boi que eu não levo no chão Se lembro de forró vaquejada eu não levo não Sou viz e assim, meu viz é vaquejada É derrubar muito essa forró tão maguelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viz e assim, meu viz é vaquejada É derrubar muito essa forró tão maguelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Chegou segunda-feira, que é o fim da minha trajetória Sou viz e assim, meu viz e assim, meu viz é vaquejada É derrubar muito essa forró tão maguelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viz e assim, meu viz é vaquejada É derrubar muito essa forró tão maguelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Rapaziada de campo É derrubar muito essa forró tão maguelada Parabéns com o Guilherme Falou, Fabiano, aí, vamos É derrubar muito essa forró tão maguelada Gosto muito dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira a rua Na queda em boi pesado que está no amor contando Dança de rosto colado e toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira bojo com o batom De forró, aperta o play, abra o mal e salta o sol Ei, 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 ei Puxa o cavalo, o vaqueiro começou a vaqueirada Ei, 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 ei Ô vizinha, mais homeninha se eu não troco por nada Ei, 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 boiada Porque o cavalo do vaqueiro começou a maquiada Ei, 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 boiada O vizinho é mais ordem e essa eu não trago por nada Gosto muito dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira Na queda em boi pesada, ficha lá uma gola Na chá de roxo calada e toma banho de suor Belecer, beijar gelada, tira a coisa com o batom Tem forró, aperta o play, abre a balição do som Ei, 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 boiada Porque o cavalo do vaqueiro começou a maquiada Ei, 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 boiada O vizinho é mais ordem e essa eu não trago por nada Ei, 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 boiada O cavalo do vaqueiro começou a maquiada Ei, 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 boiada O vizinho é mais ordem e essa eu não trago por nada O cavalo do vaqueiro começou a maquiada O cavalo do vaqueiro começou a maquiada E o cavalo do vaqueiro começou a maquiada A mulher me deixou, a história já bombou Mulher anda comenta que o vaqueirão votou Todo mundo falando da volta do vaqueirão Vai ser tanta mulher, vou buscar no meu caminhão A mulher me deixou, a história já bombou Mulher anda comenta que o vaqueirão votou Todo mundo falando da volta do vaqueirão Vai ser tanta mulher, vou buscar no meu caminhão Vai ser fim de semana, todo por minha conta Um uísque, rélico e cerveja, corona É que a cena canela, tudo esquematizado Novinhos vão bebendo e o vaqueiro tá do lado Em cima do paredão, novinho vem no chão Tá todo mundo mesmo na farra do vaqueirão Na beira da piscina, tá todo mundo mesmo Não tem hora pra parar que tá feito desmantelo Em cima do paredão, novinho vem no chão Tá todo mundo mesmo na farra do vaqueirão Na beira da piscina, tá todo mundo mesmo Não tem hora pra parar que tá feito desmantelo A mulher me deixou, a história já bombou Mulher, anda comenta que o vaqueirão votou Todo mundo falando da volta do vaqueirão Vai ser tanta mulher, vou buscar no meu caminhão Vai ser fim de semana, todo por minha conta Um uísque, rélico e cerveja, corona Tá caçando a canela, tudo esquematizado Novinho vem no chão, tá todo mundo mesmo Na farra do vaqueirão Na beira da piscina, tá todo mundo mesmo Não tem hora pra parar que tá feito desmantelo Em cima do paredão, novinho vem no chão Tá todo mundo mesmo na farra do vaqueirão Na beira da piscina, tá todo mundo mesmo Não tem hora pra parar que tá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Quase que me acabo dessa vez Mas dessa vez foi diferente Quem foi que disse que o que os olhos não vê O coração não tem Quase que me acabo dessa vez Mas dessa vez foi diferente Quem foi que disse que o que os olhos não vê O coração não vê o coração não vê o que você tá passando Eu também já passei Dói, né? Dói, né? Pra você ver Me liga, né? Me liga, aguenta aí Como eu aguentei Até mais bem Vê se entende Comente o coração desse juízo Depois de um coração deimoso Acesse a mais um pouco cabeloso Acesse a mais um pouco cabeloso Quase que me acabo dessa vez Mas dessa vez foi diferente Mas dessa vez foi diferente Quem foi que disse que o que os olhos não vê o coração não vê o que você tá passando Eu também já passei Dói, né? Pra você ver Se liga, aguenta aí Como eu aguentei Até mais bem O que você tá passando Eu também já passei Dói, né? Pra você ver Se liga, aguenta aí Como eu aguentei Até mais bem Vê se entende Não diz que foi que eu mando sem juízo Depois de mim que foi falta de aviso Vê se entende Comente esse coração deimoso Acesse a mais um pouco cabeloso Vê se entende Alô, Maílson Rapaziada do Português Venha, 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 venha Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver Parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver Parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver Parece que você está de brincadeira Parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você Eu tô gostando de você Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver Parece que você está de brincadeira 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 Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver Mas não vou ficar chorando por você Obrigado, obrigado, mulher Valeu, 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 valeu Até a próxima Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelado, rapariguelinho A minha fã agora ao vento Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelado, rapariguelinho A minha fã agora ao vento Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu cheguei É a sede, noite e dia No meio da pontadinha O doutorzinho me estourou Todo arrumado Só faz top do meu lado Sou vaqueiro Afamado Minha fã aí falhou Falou pra mim Chegou o vaqueiro Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutor Falou pra mim Chegou o doutorzinho Falou pra mim Chegou o doutorzinho Vem comigo Vem 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 No meio da putarinha, o doutorzinho estourou Todo arrumado, só com a chave do meu lado Sou vaqueiro afamado, minha fama espalhou Alô pra mim, chegou o vaqueiro Alô pra mim, chegou o vaqueiro Alô pra mim, chegou o vaqueiro Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o vaqueiro Alô pra mim, chegou o vaqueiro Alô pra mim, chegou o vaqueiro Desbate lá e rabate ele Fora o cabelo Fora o meu vaqueiro É mulher demais, quero o vaqueiro Aqui é só suzeiro, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa o vaqueiro É mulher demais, quero o vaqueiro Mas aqui é só suzeiro, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga lá É mulher demais, querendo o vaqueiro Aqui é só suzeiro, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga lá É mulher demais, querendo o vaqueiro Querendo o vaqueiro Aqui é só suzeiro, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga lá É mulher demais, querendo o vaqueiro Aqui é só suzeiro, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga lá Cadê o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga lá É mulher demais, querendo o vaqueiro É mulher demais, querendo o vaqueiro Aqui é só suzeiro, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa a tanga lá É mulher demais, querendo o vaqueiro É mulher demais, querendo o vaqueiro Vem, 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 vem Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Você não deixa eu ter o meu pé Se o coração pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre tem Não me atenta nenhuma vez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pra as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre tem Não me atenta nenhuma vez Eu já bebi demais Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Nenhuma lágrima minha vai ter Vai ser difícil ter no meu pé Coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez E a pena Se há que falar Aqui em dia Me atenta a você Eu sou o baqueiro, mas eu sou Eu sou o baqueiro, sonhador Que sonhou com minha mordena Aqui foi meu primeiro amor Eu sou o baqueiro, mas eu sou Eu sou o baqueiro, sonhador Que sonhou com minha mordena Aqui foi meu primeiro amor O meu patrão, o meu cavalo Cata de peito ao lado Tentado, correu o lado Me decora pra jogado Mas eu levo essa mordena Na garupa do cavalo Mas eu levo essa mordena Na garupa do cavalo O meu cavalo só correu Porque o poche matou Quando a minha porteira no mar Ele entrou Eu não quero ver minha vida Para o meu pedido Mas eu levo essa mordena Aqui foi meu primeiro amor Ele disse fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse eu não sou doido Pra casar com o índio Eu não criei em busca do nome Papé rapado de raqueiro Mas eu não criei em busca do nome Papé rapado de raqueiro Eu sou o vaqueiro vai do jor Eu sou o vaqueiro vai do jor Eu sou o vaqueiro sonhador E sonho com minha mordena Que foi meu primeiro amor O meu patrão O meu cavalo Já tá de feio calcado De quanto correu O caro me deixou Lá pra cruzar Mas eu levo essa mordena Na garupa do cavalo Mas eu levo essa mordena Na garupa do cavalo O seu cavalo só correu Porque o poche matou Quando abri meu porteiro No mato Ele entrou Eu não criei em busca do nome Que foi meu primeiro amor Eu não criei em busca do nome No mato Eu não criei em busca do nome Eu não criei em busca do nome A mão do copo Do preto no balcão Perdi a senha do Iberra Seu João Até tentei Não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho Eu volto e eu troco Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Minha anela andou Aí eu vou ver que estejo não enriquece a dor É que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou É que saudade do caramba que eu tô É que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou É que saudade do caramba que eu tô É que saudade do caramba que eu tô Puxa, Deus, é! Na mão do copo e com o vento no balcão Pedi a senha do papai pra seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho Eu volto e eu troco Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Minha anela andou Aí eu vou ver que estejo não enriquece a dor É que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou É que saudade do caramba que eu tô 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 É que saudade do caramba que eu tô